Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do New Way Talks. Nesse episódio nós vamos mergulhar na experiência de uso do motorhome utilizando a tecnologia a nosso favor. E vamos ver o quanto ela pode facilitar e enriquecer as jornadas de quem pratica o campismo e o caravanismo e está sempre em busca de novos caminhos. E uma das atividades que foi mais aprimorada pelo desenvolvimento da tecnologia móvel foi o turismo e as viagens com um vasto campo de aplicações para facilitar a vida de quem quer pegar a estrada. Eu acredito que existem basicamente dois perfis de usuário hoje de motorhome no Brasil. O primeiro seria aquele perfil que sai sem destino, né? Pega a sua casa sobre rodas, sai pelas estradas, para onde quer, sem uma programação. Mas também existe aquele perfil de pessoas que gostam de realizar uma viagem bem planejada, organizada e não deixar nada de fora na ponta do lápis, né? Nesse caso, no dia de hoje nós vamos falar para você que gosta de viajar de uma forma organizada, com tudo planejado, prevendo as suas rotas e os seus pontos de parada. Nós vamos apresentar aqui uma seleção de aplicativos básicos para você que vai iniciar a sua jornada nas estradas e também para você que já é experiente e quer se organizar de uma forma melhor. E aí, esse assunto te interessa? Então já deixa aí nos comentários que tipo de viajante você é, se você gosta de sair sem rumo ou gosta de ter tudo na ponta do lápis planejado. Fica ligado aí então e me acompanhe até o final desse vídeo. Vamos lá então? O primeiro aplicativo que eu vou trazer para vocês aqui é o Iferiados. Nós sempre destacamos o planejamento como ponto importante para a compra de um motorhome, né? Pois ele considera a sua futura experiência de usuário, com que frequência irá viajar, com quais destinos e uma ótima forma de organizar e acompanhar essa programação das suas viagens é o aplicativo Iferiados que está disponível tanto na plataforma Android quanto iOS. Ele permite que você configure até três cidades para um acesso rápido a todos os feriados do ano nessa cidade, é claro, né? Além de poder exportar para o seu calendário pessoal, aquele integrado, sabe? Ao seu telefone e ao seu e-mail. E assim você poder prever as próximas oportunidades de viagem sem deixar nada de fora. Quanto mais tempo você tiver para prever as despesas, a duração das viagens, os roteiros, manutenção, que também é importante, né? E tudo que envolve o planejamento de uso do seu motorhome, melhor. Então, caso você já utilize algum outro aplicativo ou agenda integrada aos seus contatos, por onde você gerencia as atividades, seus projetos, né? E muitas delas já com feriados integrados, como o iCall, Google Agenda e outras de outro gênero, né? Crie uma etiqueta, um calendário específico para a sua programação de viagem através do sistema que você utiliza. O importante, pessoal, é planejar. Lembrando que o iFeriados, ele mapeia os feriados de todo o Brasil, cidade por cidade. E também é uma versão premium, pessoal. Uma versão paga, caso você queira ampliar ainda mais os recursos dessa experiência, desse aplicativo, né? Você pode criar o seu próprio calendário de viagens dentro do aplicativo e personalizar, e por aí vai. E o segundo aplicativo que nós vamos indicar para vocês, que nós vamos apresentar, é extremamente conhecido, né? Que é o aplicativo da MacCamp, tá? Agora que nós já planejamos as datas das nossas futuras viagens de motorhome através do iFeriados, é hora da gente começar a pensar onde vamos nos instalar. E aí, se você já é um praticante do campismo, sabe que eu só posso estar falando do MacCamp, tá? Que é o maior portal de conteúdo sobre campismo no Brasil e que funciona como um guia das áreas de acampamento no país inteiro. É tipo o TripAdvisor dos campings. Com esse aplicativo da MacCamp, pessoal, você acessa a um toque todo esse conteúdo com dicas, notícias, contatos, avaliações dos usuários para orientar as suas futuras rotas, paradas, destinos, né? Com muito mais segurança e praticidade. Ele é um aplicativo obrigatório a todo usuário de motorhome e praticante do campismo e do caravanismo no Brasil, sem dúvida. E o terceiro aplicativo da nossa lista seria os aplicativos de mapa ou, no caso, o conhecidíssimo Waze, né? Ele vai nortear ali a viagem, os caminhos e você vai poder escolher todas as rotas, né? Para a hora de pegar a estrada, não há novidade, então. O Mapas, do caso da Apple, né? Ou o Google Maps, que está disponível em todas as plataformas, também o Waze, são os principais aplicativos de geolocalização e informação de trajetos para acompanhar as suas jornadas, seja integrado ao seu telefone ou ao GPS do seu veículo. O Waze, como muitos de vocês já sabem, acaba funcionando um pouco mais como suporte à viagem, trazendo ali os reportes da estrada, sendo uma ferramenta importante para prever os imprevistos, né? E reforçar a segurança das viagens. E o quarto aplicativo que nós indicamos para vocês é o Fishing Points. Agora que nós já chegamos ao nosso destino, vamos trazer uma dica mais relacionada àquelas atividades que muitos usuários de motorhome praticam durante as suas viagens. E muitas vezes acabam definindo seus destinos até, né? Em função delas, como trilhas, trekking, mergulhos, caminhadas, aquela ciclovia, claro, e a pescaria também, né? Então, para você que gosta de pescar, que procura áreas em que você poderá exercer essa atividade nas suas viagens, Esse aplicativo é recomendado, o Fishing Points, não pode ficar de fora da tua lista. Ele traz em segundos tudo o que você precisa saber sobre as condições de pesca onde você estiver. Ele oferece uma versão gratuita para teste, certo? Mas se você é um verdadeiro praticante da atividade de pesca, vai se interessar, né? E vai assinar a versão Premium, que traz toda uma análise das condições da área em que você estiver acampando, para onde você vai, ou seja, né? Como previsão das marés, índice da atividade dos peixes, olha que bacana, né? Sol, lua, previsão do tempo e muito mais. É isso aí, pessoal. A tecnologia é uma grande aliada nas nossas vidas e no nosso dia a dia, né? E a NewAce orgulha de acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, tanto para a criação dos projetos, quanto para aprimorar a tua experiência na estrada. Conta para nós aí quais os aplicativos que você utiliza para programar as suas viagens e também para ajudar as pessoas que estão olhando, assistindo esse vídeo a encontrar o seu caminho, encontrar as suas rotas. Certo? Nos vemos na próxima quarta-feira, às 19 horas, em mais um episódio do NewAce Talks, que passa aí na tua telinha através dos nossos canais do YouTube, do Facebook e do Instagram. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho